Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui para responder da resposta da primeira pergunta bíblica que foi feita para todos vocês. Quantos dias viveu Adão? A resposta está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 5, versículo 5, que diz assim a Palavra de Deus. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Todos vocês que responderam que Adão viveu 930 anos, vocês estão de parabéns, acertaram. E vamos continuar explorando a Palavra Sagrada. Tchau, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos. Fui!